Mano! Mano! NÃO! 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 Que merda foi essa? Mano, tá aqui. Tá comigo. Mano, pra onde que ele foi, velho? Cê é louco? Com a chula em a mão, velho. Eu soube do celular pra te ajudar porque eu não fui ver, ele tinha ido embora já. Cadê o celular? Caculeu, eu soube pra te ajudar. Como é que ele soltou? Cê, cê tava grudado, mano? Caramba, vi coisa lá. Mano, cê não machucou não? Cê não machucou não, mano? Não, mano, mas deu um puta muro na barriga dele. Valeu, mano. Caramba. Caraca, velho. Ele tá aí? O celular tá tudo molhado, cê. Não, vem, vem. Pô, certo, foi choque. Tô tremendo, mano. Mano, caraca, velho. Mano, que sorte. Mostra o chão, olha isso. Cheio de vidro, mano, olha. Que sorte, mano. Que sorte é que cê não tem se machucado, velho. Na moral mesmo. Cê se arriscou agora. Cê é louco, ele é natal. Ele é natal, hein. Estou triste. Com essa lanterna, tá piscando. Aperta ali que ele te diga o jogo. Mano, eu vou pausar minha gravação aqui. Não sei flash, não sei por quê. Poxa. Que barulho fez? Que merda é essa? Cuidado, mano. Cuidado. Amor. Pausou? Tem alguém aí? Tem alguém de lá. Oi? Tem barulho de lá de trás, mano. Boa. Vamos, Felps. Galera, eu tô sem o flash. Mano, ele pode estar em qualquer lugar, velho. Pode ter ido pra casa, velho. E chega na mata. Também, então. Por isso. Ele pode estar em qualquer lugar aqui, cara. Pode ter se escondido em alguma parte da casa. Lá na mata. Galera, eu vou colocar o flash aqui rapidão e eu já volto. Galera, eu voltei aqui. Será que é da lixo dentro, velho? Esse barulho? Nossa. Ele escutou um barulho estranho. E a polícia parou. Mano, eu tô preocupado de ele poder estar lá dentro da casa. Mano, olha o bagulho que eu tô na mão. Mano, olha essa merda, velho. Imagina ensinando coisas de alguém, mano. Olha isso. Ah, você deu sorte também, mano. Você deu. Podia ter acertado você, mano. Mano, olha isso. Olha isso. Olha isso. Olha isso, mano. É um caderno, velho. Tá aí? É. Aqui, toma. O que é isso? O Felp sempre zoa nas horas piores. Nas horas piores, é isso aí. Mano, o que que é pra vir? Não sei. Tá um cheiro estranho aqui, mano. Não sei. Tá um cheiro estranho aqui, mano. Cuidado com a galera do chão. O que foi isso aí? O que que mexeu? Um pião ali, mano. Um negócio ali, mano. Ó. Eu imagino que ele ia fazer com essa foice desse tamanho. Ou chegou com isso? Acho que começa por aí, né? Porque da última vez a gente viu ele desenterrando o túmulo ali. Onde que a gente guardou as coisas. E eu acho que ele não tava usando esse daí, não. E ele não tava com isso daí. Eu achei, eu achei. Oxe. Tá bem, filho? Galera, o Felps tá meio estranho. A gente vai descer aqui, mano. Tá desvado? Eita Você raspou o braço, mano Você tá zoando, né, Phelps? Phelps Tá mais estranho, velho Mano, na moral, você tá agindo muito estranho O Phelps tá louco, mano Onde ele tá? O que foi, mano? Sem problema, velho O pessoal tá quieto Desse jeito? Tá assustado, gente Ah, eu tô com medo dele O cara fechou a porta na minha casa Mano, naquele dia ele não tava com esse negócio Ele tava com uma inchada Tá Eu tô falando que ele tá estranho Oh, Phelps Ele tá que nem aí, mano Eu não posso gritar, tô sem voz Oh, Phelps, mano Vamos logo, para de graça Na moral, velho Para de agir assim, mano Você é retardado, velho Olha aqui, moleque, que trouxa, velho Se ferrar, cara Nossa Ele fica usando esse bagulho mó sério, tá ligado? Aí às vezes acontece um negócio de verdade Aí ninguém leva a sério Oxi Oxi O que foi? Eu vi alguém passando ali atrás, mano Ele tá ali atrás, eu tenho certeza Eu vi alguma coisa ali atrás, na moral mesmo Grita aí, lá Vamos ver se tem alguém aí Ei! Mano É sério É sério Eu vi, mano Eu vi Eu falei, mano Ele vai tá lá dentro da casa, velho Não é possível Ele já tá rondando Tem alguém aí? Ele tá ali, ele tá ali Eu vi ele de novo Ele tá ali Tá, tá no canto, juro Bem aqui, ó Aqui Aqui Tá aqui do outro lado da janela Mano, vamo entrar pra dentro da casa rapidão Quem tá de novo lá? Ei! Tem alguém aí? Ouviu? Ouviu? Mano, tá sentindo esse barulho? Tá lá embaixo Eu já estou dando uma volta Ei! Eu já estou dando uma volta Ei! Vai lá lá Ai! Ele tá com um negócio ali Ele tá com um negócio ali Ele tá com um negócio ali Mano, tá fazendo barulho estranho Quem tá aí? Quem tá aí? Galera, eu vou terminar esse vídeo por aqui Pra ver o que tá acontecendo com o Felps Eu espero que vocês gostaram Se gostaram Se gostaram não é favorito bastante Isso é um braço Um Ô Ô Ô Ô Mano, esse Felps tá mal retardado Galera, eu vou encerrar o vídeo por aqui Pra ver o que tá acontecendo com o Felps Não tava bem, não Não sei, sim